Olá turma, aqui é o Rodrigo Neves do Criatório Neves, tudo bem com vocês, né? E aqui nós estamos fazendo uma entrega, olha só, os galinhos de poideiras, local ali que o Tiago improvisou. Tá aqui o Tiago, né Tiago? Aqui de Coronel Fabriciano. Tá aqui as frangas que agora nós vamos descer, ó. As franguinhas de poideiras com sete semanas, todas bonitinhas, vão descer aqui agora. Aí turma, já descendo com as Novogem, 100 Novogem Brown, todas no padrão bacana. A área aqui tá bem bacana pra elas, dá um espaço bacana, aproveitando um pedaço aqui da área dele, ó. E ela por todo lado, agora vamos buscar as Embrapa. Aí turma, ó, todas aqui agora, 200 aves, aqui elas vão ser recriadas aqui nesse local por um tempo, depois vão passar pro outro local. Ali tem o galho e a franga Plymouth, e aqui é a outra área do Tiago. Fechar aqui. Os bichos não saem. Aí, ó, galho Plymouth, as galinhas Raissex, ou a Isabral, né? Como a Novogem também. A terra direitinho, ninho aqui pra elas. Aí um galão aí, ó. É um cruzamento com indigantes aqui, Tiago? Mestiçado. Mestiçado, né? Aí outras galinhas Caipira aqui. Um ninho, olha lá no que buraco lá, né? É. Elas fizeram ou você que fez? Eu que fiz, né? Ah. Aí tem esse outro ninho aí também, tá vendo? Ah. Aonde? Aqui no cantinho? Lá, ó. Ah, tá, não. Beleza. Aqui lá, não duvido nada de fazer aquele ali, não. E aqui o Tiago tem mais um espaço aqui, ó. Que dá pra fazer mais aí, né, Tiago? Isso. As bananeiras. Solta elas essas bananeiras que duram uns três dias. Bicho é nervoso. Derruba tudo. Ó, um galão aqui, Plymouth. Machucou a Crissa, tadinho, ó. Pintinho aqui. Pintinho de que raça aqui? Esse aqui é Caipira de baixo de um. Ah, tá. Indie de briga. Briga. É, ó, bacana. Tá campando direitinho. Tá na valha. Você tinha cocheira? Não. Criar galho de briga? Isso aí já é um índio, já. De briga, né? Isso é igual o Sariá, né? Só que eu não ponho pra briga, não. Mas o pessoal que compra, é... Ah, você vende, né? É, é um mercado bom. Aqui, ó. A casa do Tiago do ladinho aqui, ó. Mas aí, já fez a criação dele aqui, ó. Pequeninho. Pequeno pedaço já deu pra fazer muita coisa, né? A bananeira de dois caços nunca viu? Ah, rapaz. Eu já vi isso, não sei aonde. Acho que plantou lá em casa. A bananeira de dois caixas aí, ó. Quem nunca viu? Um caixa do lado de cá. E a outra do lado de cá. Olha os dois aqui, ó. É, interessante. Só um, você entendeu? Isso. Não, você não nasceu, ó. Tá vendo, rapaz? Que coisa legal. É isso aí, turma. Vamos terminar de descer no carro ali e pegar as GLZ também. Ver se o Tiago quer mais um GLZ, né? GLC, né, Tiago? É. Vamos dar uma olhada lá. E aí, turma, ó. Acabou que o Tiago pegou mais aqui as GLC. Então ele vai ter uma mescla aqui bacana na coloração dos ovos dele, ó. Então vão ser 100 novojens, 100 drapa e 25 GLC. Vai ter uma mescla bem bacana. Vai ficar bem caipirada aqui. É isso aí. Mais entrega feita aqui no Criatão Neves. Um abraço, turma. Valeu! E aí, turma. E aí, turma. E aí, turma. E aí, turma. E aí, turma.